E aí pessoal, sou o Bruno Pascual e bem-vindos à minha Toca! No vídeo de hoje nós vamos ver agora a instalação dessa belezinha aqui, a Galaxy RTX 3060, tá? Já temos vídeo de unboxing aqui no canal e a gente vai ver como fazer a instalação e a troca, né? Já que eu tô substituindo a GTX 1060. Futuramente vamos ter vídeo também de comparação entre uma e outra em questão de renderização e em um jogo que é o Call of Duty, acho que é o Vanguard, eu esqueci o nome, vai ter comparação aí em vídeo futuro. Mas vamos lá, vamos fazer a instalação dessa placa lindona aqui. Bom pessoal, aqui eu já tô com o meu PC aberto, vocês estão vendo aqui a minha GTX 1060 modelo da EVGA que eu vou tirar. Então eu vou dar um zoom focando só na onde vai estar a PCI pra gente poder extrair a placa antiga e colocar a nova, beleza? Como podem ver aqui tem um conector de energia, eu vou extrair ele, é de 8 pinos também, assim como o da RTX 3060. E eu vou destravar essas travinhas que tem aqui, em alguns gabinetes vão ser parafusos pra poder extrair a placa com cuidado, beleza? Vamos lá! Só pra poder mostrar pra vocês, essa é a minha GTX 1060. 1060 da EVGA, tá? Cara, é uma excelente placa, eu adoro a marca EVGA, tá meio suja, é lógico que ela tava aqui rodando, mas agora chegou a hora dela se aposentar um pouquinho pra conseguirmos uma placa melhor, né? Podem ver que a alimentação também é de 8 pinos, igual a da RTX. Esse daqui é um modelo overclockado e podem ver que ela não tem backplate. Depois eu vou limpar ela antes de guardar. Agora eu vou só mostrar pra vocês a comparação entre uma e outra. Só pra vocês verem, elas têm aproximadamente o mesmo tamanho, tá? Eu vou te falar que a da EVGA 1060 é ainda maior. Olha só você. Colocando aqui uma do lado da outra, podem ver que a da EVGA consegue ter um pouquinho mais de tamanho. Eu acho que de peso é mais ou menos a mesma coisa entre uma e outra. Seguem mais ou menos o mesmo padrão. Beleza? Agora vamos lá! Tchau! 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 Uma curiosidade, pessoal, é que essa placa tem uma elevaçãozinha. Então eu não vou conseguir usar a trava do meu gabinete pra travar os dois lugares. Vou travar apenas esse, né? Mas se você tiver um parafuso, você pode prender, vai variar muito do seu gabinete. Ela ocupa dois slots aqui de placa. E agora vamos pro conector de energia. Tchau! E pronto! Agora é só fazer a instalação. Agora, pessoal, eu vou tentar focar aqui porque eu formatei a máquina e tudo certinho. Depois da instalação, tudo é perfeitinho, o que a gente vai fazer é isso aqui. A gente vai baixar os drivers. Eu vou deixar o link na descrição. E pra fazer o download do driver, basta você clicar aqui. Vai ter o GeForce Drivers. Você vem, faça downloads. Ele vai baixar o GeForce Experience. E aí, com o GeForce Experience, basicamente é next, next, next. E você vai instalar. Eu vou mostrar pra vocês mais ou menos o passo a passo, tá? Maravilha! Baixei aqui o GeForce Experience. Depois eu vou mostrar em outro vídeo sobre o NVIDIA Broadcast. Alguns recursos bem interessantes. Mas vamos lá. Dando dois cliques aqui, ele vai abrir a telinha pra você. Eu vou até minimizar todo o restante. Pronto! Nessa próxima tela, basicamente, você vai clicar em concordar e instalar. Após feita a instalação, ele vai abrir pra você aqui o GeForce Experience. Você pode fazer o login usando qualquer uma dessas formas aqui. Ou você pode fazer um cadastro também com o seu e-mail. Eu vou usar aqui a minha conta do Facebook. Mas vocês estejam à vontade pra usar a conta que quiserem. Pronto! Depois ele vai vir pra essa tela aqui. Onde ele vai estar pedindo uma verificação de segurança pelo e-mail que você colocou lá do seu Facebook. Que seja, você vai ter que logar no seu e-mail e ativar. E é o que nós vamos fazer agora. Prontinho! Aqui tá feito. Se você quiser fazer o tour, ele vai te explicar tudo do GeForce Experience. A gente vai pular. E agora aqui, se você já tiver algum jogo na sua máquina, ele já vai tentar localizar. Não é o caso, porque eu formatei a máquina. Só pra vocês verem. Eu estou com o Windows 11 agora. Olha que beleza! Agora a gente vai vir aqui em Drivers. Vocês vão ver que ele já vai identificar pra mim a minha placa e o meu driver. Isso é uma coisa bem legal da NVIDIA, tá? E aí, eu clico em Download aqui. Pronto! Ele vai fazer o download e a instalação do GeForce Experience pra mim. Fazendo isso, ele vai manter com os drivers mais recentes da GeForce. E quando sair uma nova atualização, o processo é o mesmo. Muitas vezes ele vai baixar sozinho e vai te avisar. Quando ele não fizer isso, basta você abrir o GeForce Experience, vir aqui em Drivers e procurar um download ou um update. Feito o processo de download, a gente tem a opção de usar uma instalação personalizada, mas vamos direto na Express, que ela já vai fazer tudo o que a gente precisa. Então, assim, a gente não precisa ter dor de cabeça. Então, ela já vai instalar os drivers mais recentes pra sua placa. Seja ela uma RTX na linha 20, linha 30, esse que é o barato do GeForce Experience. Vai instalar tudo. E funciona, inclusive, pra série GTX, tá? Se você tem uma GTX, o processo é o mesmo. Agora sim, pronto, pessoal. Seu driver da sua GeForce está instalado e atualizado, sem problema algum, como podem verificar aqui. Vou tentar dar um foco. Se esse vídeo te ajudou, senta aqui no like, compartilha, se inscreve, caso ainda não seja inscrito. E não deixe de clicar no sininho pra receber mais notificações de vídeos como esse, hein? É isso aí. Eu sou o Bruno Pascual. Um forte abraço pra todos vocês e... Falou! Eu sou o Bruno Pascual. 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 Se inscreva no canal.